Música Filha, você é pra mim Pedacinho do meu coração Lembro o dia que você nasceu Grande foi a minha emoção Algo novo me aconteceu O Senhor me abençoou Eu fui pai pela primeira vez E a sua história começou Filho, hoje estou aqui Te levando até o altar Vejo que minha menina A teu asas vai voar Outra vez pude acreditar O quanto é bom servir a Deus Vejo a felicidade Refletindo nos olhos seus Te desejo nesse dia Todo amor de Deus e muita alegria Que o Senhor venha abençoar Sua família e também seu lar Eu te vi dando os primeiros passos Também vi você crescer Sempre tão educada Sempre tão educada Me orgulho tanto de você Filho, ouça meus conselhos Filho, ouça meus conselhos Outra vez Outra vez pude acreditar O quanto é bom servir a Deus Vejo a felicidade Vejo a felicidade Seu lar Seu lar Sua família e também seu lar Abençoada Abençoada Sempre será Abençoada 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 Abençoada